Boa noite pessoal, aqui é o Paulo do Canil Dias Finelli, hoje eu vim para mostrar a vocês aqui os novos filhotes que chegaram, dessa vez a gente teve um probleminha no parto da cadela, a Zara não teve um parto normal, a gente precisou de fazer uma cesárea nela porque teve um cachorrinho atravessado, aí ela está até bem cansadinha hoje, porque veio agora há pouco né filha, veio da cesárea, aí ela está com os filhotinhos, mas ainda está bem cansadinha, então a gente está ajudando na mamadeira, a gente está usando o pet milk né, que é um leite próprio para cachorro, para poder colocar nos filhotinhos para mamar né, porém, aqui a gente está em Belo Horizonte, está um dia um pouco frio e assim, o que a gente tem que ter mais atenção com os filhotes de cachorro hoje, é o que? Os filhotinhos eles tem que ficar em uma temperatura entre 35.7 mais ou menos e uns 36 de temperatura né, porque se os cachorrinhos não ficar entre 35 e 37 na verdade, se eles não ficarem nessa temperatura, eles podem ter uma mortalidade por hipotermia né, então assim, buscando isso como a gente já conhece os produtos da Prêmio Ecológica, a gente foi lá, entrou em contato com o pessoal aí ó, da Prêmio Ecológica, está vendo? Entramos em contato com eles, explicamos a situação que a gente estava, como a gente também cria aves né, a gente explicou a situação, falou ó, a gente está precisando de um produto para a gente poder aquecer nossos filhotes, porque ainda estão os filhotes novinhos, eles nasceram um pouco antes da hora, a gente está precisando de aquecer os filhotes, aí foi onde a gente ficou sabendo que eles estavam desenvolvendo um produto para poder aquecer os filhotes né, então assim, aí a gente buscou, olha ó, para vocês verem quem precisar do contato deles tá, a gente buscou o produto e conversou com eles, eles estavam com um protótipo de uma incubadora para os filhotes de cães, aqui ó, ela está com alguns filhotes ali, está vendo? Como a gente precisava de aquecer, olha lá, a gente deixou 36.4, aí eu vou abrir só para vocês verem, os filhotes já estão lá aquecendo, tá vendo? Os filhotes já estão aquecendo lá dentro da incubadora, é, então assim, aí agora a gente já está deixando eles aqui dentro para eles ficarem quentinhos, tá vendo? Eles já estão mais quentinhos, aí a gente foi atrás desse produto, conversou com o professor e está fazendo um teste do protótipo deles, é, o produto vai atender a gente no que a gente precisa, que é fazer o que? O aquecimento dos cachorrinhos, aí a gente está fazendo um revezamento, a gente deixa uns aquecendo, coloca alguns para vir mamar, dar o leite na mamadeira também, até a cadelinha, é, voltar a ficar mais, mais pertinho, tá vendo? Ela está lá, está acordada e tudo, mas ainda está um pouco cansada da cesárea, né? E assim, como eu expliquei, se a gente não, não aquecer os filhotes nos primeiros dias, é onde eles podem ter hipotermia, né? Aí está aí, para quem mexe com os cães também precisar, ó, está aí o contato deles, tá? É, pode entrar em contato com o pessoal da Prêmio e explicar que é uma incubadora para cães, eles vão saber qual que é o produto, tá bom, galera? Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar também.